Música Entra em campo o Estevão jogando bola hein gente Ah ele raqueteia a bola mas ela volta hein E ela joga pro Marcos E o Marcos joga pro Estevão Vamos ver se o Estevão vai fazer um gol hein gente Vamos ver, vamos ver, vamos ver E ele joga pro Marcos, ele joga pro Estevão E gol do Marcos Espera aí Vamos ver agora hein Ih a bola foi lançada hein Vamos ver Estevão Estevão vai lançar a bola agora hein gente Lançou para o Marcos Lançou para o Marcos E vai o Estevão jogar novamente E ele vai fazer um gol agora hein gente E não conseguiu Jogou e a bola E tira a toca ele tá sentindo calor Ui caiu E ele joga a bola pro Marcos E o Estevão joga Ih gol Preparando para lançar a bola hein E ele Ih Fez um gol contra a gente Foi trave Foi trave? Aham Ih O que aconteceu aí Estevão Hã? Vai Estevão Anda Ando Estevão E ele joga a bola para o Marcos E é gol Estevão faz um gol E o Marcos Gol Nós estamos aqui nesse campo de corredor E ele passa Ih joga numa duas Vamos ver se a terceira ele acerta Acerta E gol E ele quer trocar de campo hein gente Troca de campo agora hein É o Marcos jogando agora hein Ih Ele deixa a bola passar varado Vamos fazer agora O final hein Quem será o gol da vitória Cadê? Levanta Ele vai Vai E ele segura a bola Agora vamos ver se o Estevão vai fazer gol hein Nesse jogo Rasquetebol de corredor Tenta uma Tenta duas Olha lá hein De novo hein gente Ele vai se preparando para lançar a bola hein Um dois Um dois Um dois Um dois Pera aí Ele vai conseguir Uma Dois e vai E a bola indo E aí Tentra 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 Tchau!